Música Parte do território da região de Viseu e de Lafões foi percorrida ao longo de 5 dias por mais de duas centenas de participantes na 5ª edição do Portugal Mountain Bike, a 4ª etapa reservou aos atletas um percurso realizado na envolvência das termas de São Pedro do Sul. José Dias e Tiago Ferreira da DMT Racing Team by Marconi voltaram a confirmar o favoritismo ao vencer a etapa, o que lhes permitiu arrancar para a jornada de todas as decisões com a camisola amarela. Está a correr bastante bem, são 5 dias de corrida, felizmente conseguimos 5 vitórias e falta apenas um dia e é o nosso objetivo chegar a Viseu com a amarela e tentar a vitória final. O traçado tem-vos trazido dificuldades? Sim, são etapas bastante duras, bastante físicas, exigem muito de nós, mas tem tanto de duro como de bonito nesta corrida e é sempre bom voltar cá e para o ano se puder, castarei outra vez. Além da componente desportiva, este evento potencializa as características turísticas da região de Viseu e de Lafões, uma oportunidade para os municípios promoverem os seus territórios, junto dos atletas portugueses, mas também para os estrangeiros, oriundos de 22 nacionalidades que marcam presença na prova. Nós não apostamos só no ciclismo, nós estamos nas termas, estamos na capital do termalismo a nível nacional, em que temos uma cota de mercado de 35%, mas cada vez mais investimos também no desporto, porque o que estávamos a investir no desporto ao mesmo tempo é estarmos a investir também no turismo sampedrense, turismo este que é muito necessário para estas regiões do interior, pois é uma peça fundamental para que possamos trazer gente a São Pedro do Sul, gente às nossas serras, e ao mesmo tempo estamos a prover a nossa gastronomia e todos os nossos produtos endógenos que existem aqui na nossa região. Tiago, sendo um atleta que está, digamos, a correr em casa, conhecendo bem, perguntava-se se é importante para esta região acolher este tipo de provas. Sem dúvida, basta ver a quantidade de estrangeiros que temos, e poder mostrar o que é a nossa região. E acho que toda a gente está a gostar bastante da corrida, toda a gente está a gostar bastante das paisagens, da evoluência de toda a prova, por isso há que continuar com este evento, porque é sem dúvida uma mais-valia para todos nós e para a nossa região. E me encanta, me encanta Portugal, me encanta o traçado, me encanta a natureza, aunque há muitos incêndios, mas ainda assim queda muito por descobrir, e me encantam os paisagens, muita água, muita humedade e muita natureza. Na edição de 2019, o desempenho dos ciclistas tem sido acompanhado perto por uma figura emblemática do ciclismo português. Quando me surgiu o convite em fazer este serviço que estou a fazer, no fundo, a transmitir, transmitir imagens, e, portanto, e registrar imagens desta prova, que para mim é uma das mais espetaculares em Portugal, eu não pensei duas vezes, e desde logo aceitei, porque já tinha feito esta prova por duas ou três vezes, e por isso sei bem, digamos, a espetacularidade da mesma. Por isso mesmo, portanto, tenho visto do outro lado todo o percurso, toda a emoção e adrenalina que os atletas estão a passar, e tenho gostado bastante desta experiência, tanto é que já me convidaram para fazer uma outra, neste caso na Roménia, uma prova também, eu sei, e vou fazer o mesmo serviço, portanto, quem sabe aqui não tenha futuro neste tipo de missão. A 5ª edição do Portugal MTV terminou este domingo na Cidade Viriato, e consagrou a dupla José Dias e Tiago Ferreira na categoria masculina de elites da União Ciclista Internacional.